Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB, também sou advogado na área de Gestão Pública e desenvolvo também o trabalho de coach, coach na parte administrativa, na parte administração pública. O nosso tema, o nosso curso, na verdade, a gente está falando de controle dos atos administrativos, controle dos atos administrativos. E nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o regime jurídico administrativo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? Olha só, temos aqui na bancada a Jéssica. Oi Jéssica, tudo bem? O Alisson, oi Alisson, beleza? Tudo bem? E a Jussara, tudo bem Jussara? Tranquilo? Beleza, né? Olha só, se você tiver alguma dúvida em relação a algum tema que for tratado aqui durante o curso, durante a nossa aula, não fica canhado não, você pode mandar o quê? Você pode mandar um e-mail para saberdireito.stf.juss.br Então, de novo, saberdireito.stf.juss.br Na nossa última aula, na aula anterior, a gente trabalhou, a gente já começou a trabalhar esse tema, a gente começou a trabalhar o tema controle dos atos administrativos. Falamos, de uma forma introdutória sobre o assunto, falamos da diferença entre Estado e administração pública. Falamos que o Estado, ele se materializa no federalismo através dos entes políticos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Esses entes políticos é a maternização, não é verdade? Sim. Eles recebem uma função típica, que é a função, eles recebem, melhor dizendo, os poderes da Constituição Federal, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, e esses poderes desenvolvem suas funções típicas e suas funções atípicas. Disse que a gente não pode confundir Estado com administração pública. Porque trabalhamos a administração pública no sentido subjetivo e no sentido objetivo, não é verdade? Isso. Falamos também um pouquinho de direito administrativo. Nessa aula, a gente vai trabalhar o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Mas antes de entrar nesse texto, nesse termo, melhor dizendo, nesse instituto, o que vem a ser regime jurídico? Regime jurídico, pessoal, olha só, esse termo, você pode entender como conjunto de normas que tem um conteúdo base, aplicável a um determinado assunto. Regime jurídico é o conjunto de normas dentro de um contexto maior. São as normas aplicáveis num sentido que pertence num contexto maior, que é o ordenamento jurídico. O regime jurídico, então, ele trabalha, olha só que interessante, trabalha o direito objetivo, o ordenamento jurídico. Tudo bem? Esse regime jurídico, dentro do contexto do ordenamento jurídico, ele pode ser dividido em vários institutos. É do regime jurídico que nasce os diversos ramos do direito. Existe o regime jurídico civil, não é verdade? São as normas e leis dentro do direito objetivo, aplicável numa relação entre privados, direito civil. Existe o regime jurídico trabalhista, não é verdade? O regime jurídico trabalhista são as normas, são as leis que têm o mesmo sentido dentro do ramo do direito do trabalho, não é verdade? Existe o regime jurídico penal, o pessoal adora o direito penal, regime jurídico penal. Nesse contexto aí, são as normas aplicáveis dentro desse contexto penal, criminal. Isso daí é o regime jurídico administrativo. Agora, chama a atenção de vocês o seguinte, já me perguntaram muitos alunos em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, ou mesmo em cursos preparatórios, me perguntam o seguinte, regime jurídico, então, tem a ver com o direito objetivo? Sim, o direito objetivo é o direito posto, não é verdade? É a norma, é a lei. Quando a gente fala no conjunto de normas, no conjunto de leis, estamos falando de regime jurídico. Regime jurídico. Agora, o que vem a ser regime jurídico administrativo? Pessoal, o regime jurídico administrativo é o conjunto de normas, é o conjunto de leis previstos no ordenamento jurídico, é o conjunto de normas, o conjunto de leis previsto no ordenamento jurídico, aplicável à administração pública, no desenvolvimento de sua atividade administrativa. Regime jurídico e administrativo é uma espécie de regime jurídico. Só que, nesse contexto, o conjunto de normas, o conjunto de leis, se aplica especificamente à administração pública, em relação à administração pública, agentes, órgãos e entidades. Quando esses agentes, órgãos e entidades, eles desenvolvem a atividade na busca pelo interesse público, começa a incidir sobre essa atividade o regime jurídico administrativo. A gente não pode confundir, a gente não pode entender que o regime jurídico administrativo seja desenvolvido da mesma forma que outros regimes administrativos, desculpa, outros regimes jurídicos. O regime administrativo, ele tem certas peculiaridades, como os outros regimes jurídicos também possuem. A gente não pode confundir o regime jurídico administrativo com o regime jurídico civil. Não é possível essa comparação. A única comparação que a gente pode fazer aí é em relação a ser um conjunto de normas. E fica por aí. Só por aí. Porque o regime jurídico administrativo recebe algumas peculiaridades. São peculiaridades próprias, e que não pode ser aplicada em relação a outros regimes jurídicos. Assim, o regime jurídico, ele possui características próprias. E essas características, pessoal, e essas características, alunos da bancada, essas características decorrem de dois princípios. Que é o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. A gente não pode tratar a administração pública da mesma forma que trata um privado. Que trata um particular. Por quê? Porque ela recebe uma normatividade de dois princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Assim, pessoal de casa, olha só que interessante. Ela possui, o regime jurídico administrativo possui certas características que outros regimes jurídicos não possuem. Baseado, primeiro, no princípio da supremacia do interesse público. O que vem a ser o princípio da supremacia do interesse público, que acaba repercutindo no regime jurídico administrativo. Pessoal, a supremacia do interesse público é um princípio que fala o seguinte, basicamente. Que o interesse público é superior, é mais relevante que interesses individuais. Existe, então, uma supremacia do interesse coletivo em relação a interesses privados. Tudo bem? A administração pública, buscando esse interesse público, ela recebe instrumentos do ordenamento jurídico para alcançar essa finalidade. O bem de todos, o bem da coletividade. E sendo o bem da coletividade superior a interesses privados, a gente não pode desempenhar, a gente não pode atribuir as mesmas características para a administração, as mesmas prerrogativas para a administração que um particular possui. Ela tem um tratamento diferenciado, justamente por causa da finalidade que é a busca pelo interesse público. Além do mais, além do princípio da supremacia do interesse público, a administração pública também é regida por um outro princípio fundamental, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Se ela busca o interesse público, se ela administra o interesse público, ela não é dona do interesse público. A administração pessoal, a administração pessoal da bancada, ela não é dona do interesse público. Os bens que ela gere, os bens que ela administra, pertence à coletividade. Assim, a administração pública não pode abrir mão de interesses da coletividade. Ela não pode abrir mão de bens da coletividade. É um outro princípio que rege a atividade administrativa. Quando a gente fala em administração, quando alguém está na administração de algo, aquela pessoa não é dona, ela administra algo público. Sendo assim, não pode a administração pública abrir mão de interesses coletivos, de interesses da coletividade e do bem comum. Isso daí influencia ou não influencia no tratamento que o ordenamento jurídico dá à administração? Claro que influencia, claro que sim. Sendo assim, quero que você preste muita atenção aqui, você da graduação, você da pós-graduação, você que está fazendo concurso público, vocês, todo mundo, presta atenção. Se é com base na supremacia do interesse público, se é com base na indisponibilidade do interesse público, o regime jurídico-administrativo apresenta para a administração dois elementos. Quando a gente fala que a administração pública, com base na supremacia do interesse público, recebe um tratamento diferenciado, a gente fala que o regime jurídico-administrativo concede a essa administração, concede aos órgãos, entidades e agentes, as chamadas prerrogativas públicas. O que vem a ser prerrogativas públicas baseadas na supremacia do interesse público? Prerrogativa, a gente vai entender como vantagens, como instrumentos próprios para que a administração pública alcance o interesse público. Prerrogativas, pessoal, são instrumentos próprios, são vantagens, são atributos que a administração pública tem em mãos para alcançar o interesse público. E por que eu estou falando que essas prerrogativas decorrem da supremacia do interesse público? Por que será? Porque a prerrogativa, ela decorre dessa supremacia do interesse público. Não seria justo se não fosse a supremacia do interesse público o fundamento principal para conceder à administração pública instrumentos para alcançar o interesse do povo, o interesse da coletividade. Quer ver um exemplo de prerrogativa? Olha só, a administração pública, ela pode desapropriar um imóvel para fazer ali a ampliação de uma avenida. Sim ou não? Sim. Essa desapropriação é o quê? Uma prerrogativa própria da administração pública. Está estabelecida em normas constitucionais que a administração pública, ela pode desapropriar para ali fazer o quê? A ampliação de uma avenida, para a construção de um hospital, é o interesse público, tá? Sobressaindo ao interesse individual. Está dando para entender? Nesse caso aí, por quê? O que justifica a prerrogativa? Supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Bom, prerrogativas da administração pública. Só que a gente viu que um outro elemento também decorre desse regime jurídico-administrativo. Se a administração pública atua com prerrogativas, essas prerrogativas, elas são limitadas. A administração pública, ela não tem só a supremacia do interesse público para garantir. A administração pública, ela deve respeitar também a indisponibilidade do interesse público. Com base no princípio da indisponibilidade, o regime jurídico-administrativo apresenta o segundo elemento. Além de prerrogativas, a administração pública possui o quê? Deveres, sujeições. Tudo bem? Ela tem instrumentos, ela tem poderes, mas ela tem que respeitar restrições impostas pela lei. Da indisponibilidade do interesse público, decorrem as restrições impostas à administração. São limites impostos à administração pública no desempenho de sua função administrativa. Se você for ver, olha só como é interessante, como o direito é lindo. O direito administrativo, principalmente, é a matéria mais linda que existe dentro do direito. A administração pública recebe de um lado o quê? Prerrogativas. Mas ela deve respeitar sujeições. É o limite da balança. É o limite do direito público. Aqui há um equilíbrio na administração pública. A administração pública, a gente viu que ela pode o quê? Desapropriar, sim ou não? Mas ela tem que indenizar a pessoa que foi expropriada. A administração pública tem vários limites no desempenho de sua atividade administrativa. Não é verdade? Claro que sim. São, então, restrições no exercício de tais poderes, de tais prerrogativas. Olha só que dever interessante. A administração pública, ela pode, ela tem esse poder, o poder de demitir um servidor. Sim ou não? Sim. Um servidor, ele pode ser demitido do serviço público, não é? Ele não tem a permanência eterna ali na administração. Não é verdade? Só que a administração pública, ela pode, ad nutum, demitir um servidor. Ou seja, do nada, ela pode chegar, olha, estou te demitindo? Claro que não, pessoal. A administração pública tem um limite, uma restrição nesse exercício de demissão. Qual é? Ela tem que respeitar um processo administrativo disciplinar, não é verdade? Que garanta a pessoa que está sendo demitido o direito de defesa, não é verdade? Contraditório, ampla defesa. Isso daí, pessoal, é o quê? Decorre das sujeições do direito público, ou seja, das sujeições previstas no regime jurídico-administrativo. Podemos aprender? Não é lindo? É muito bonito, não é? Então, pessoal, olha só, o regime jurídico-administrativo concede poderes e concede limitações, concede limites no exercício da atividade administrativa. Assim, chama atenção agora para a gente analisar as consequências do regime jurídico-administrativo, que a gente está falando de controle, a gente está falando do controle próprio do regime jurídico-administrativo. E quais são essas consequências? Vamos trabalhar agora as consequências? Sim. Pessoal, vamos trabalhar as consequências do elemento sujeição? Vamos trabalhar o que essas sujeições impõem à administração pública? É isso que a gente vai trabalhar agora. Esse elemento sujeição, o equilíbrio da balança. Quais são as consequências que isso gera para a administração? Pessoal, é das sujeições que nascem os chamados deveres da administração pública. As sujeições impõem à administração pública o cumprimento de alguns deveres. Tudo bem? Então, quando você ver um texto, ler um texto, ou ver alguém falando sobre deveres da administração pública, você vai lembrar o seguinte, pô, eu lembro disso, o professor falou lá na TV Justiça. Olha, dever da administração decorre do regime jurídico-administrativo, do elemento sujeição. Então, é importante que você saiba que os deveres, então, decorrem do regime jurídico-administrativo. Vamos trabalhar, então, quais são os principais deveres que a doutrina estabelece em relação à administração pública. Vamos trabalhar, então, os deveres da administração. Esses deveres, pessoal, já de cara, eu falo a vocês, a administração pública, ela deve respeitar esses deveres. Os deveres, então, eles devem ser respeitados pela administração pública porque decorre de uma sujeição. E o primeiro dever, e eu acho um dos principais, é o dever de eficiência. A administração pública, ela tem que ser eficiente naquilo que ela faz. Ela não pode ser ineficiente. Estamos vivendo a chamada administração pública gerencial. é aquela que se pauta por resultados positivos. Pessoal, hoje, a administração pública, ela é verificada, o desempenho administrativo é analisado, buscando sempre a eficiência, o bom resultado, a boa qualidade. Tanto é que, antes, nós éramos chamados de administrados. Hoje, nós, os administrados, somos chamados de quê? De consumidores do serviço público. Hoje, nós somos consumidores. Se a gente é, se nós somos consumidores, nós podemos reclamar a qualidade do serviço público. Não é verdade, pessoal? A administração pública, hoje, ela tem que se pautar pela eficiência, principalmente porque é um dever previsto na Constituição. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece como princípio, um dos princípios da administração pública, um dos princípios da eficiência. Não é verdade? Essa eficiência, ela é pautada, guardem isso, isso daqui é novo, isso daqui é demais. A eficiência da administração, ela é pautada, hoje, com parâmetros, ou seja, uma analogia ao desenvolvimento da atividade pela iniciativa privada. A administração pública, ela deve se pautar por aquela qualidade. Se o serviço privado, ele é bom, a administração pública também deve prestar esse serviço com qualidade e eficiência. Tudo bem? Tranquilo? Olha só. Esse dever de eficiência, ele é analisado sobre o elemento qualidade e rapidez. Não adianta a administração pública prestar um serviço com rapidez, dentro das necessidades da coletividade, mas aquele serviço não é pautado pela qualidade. Não adianta colocar em um bairro distante um ônibus. Se aquele ônibus, ele está o quê? Caindo aos pedaços. Tem que se pautar por qualidade. Não adianta simplesmente burocratizar o serviço público. Tem que ser respeitado com qualidade. Defendo, como administrativista, eu defendo a possibilidade de aplicação também, dentro dessa qualidade de serviço público, da necessidade de um controle do serviço público eficiente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Você pode reclamar de serviços prestados. É um estudo novo a respeito disso, justamente porque estamos falando de administração pública gerencial. Se estamos falando de administração pública gerencial, se ela que se pauta pela qualidade, podemos tranquilamente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque hoje nós somos tratados não como administrados. Nós somos consumidores do serviço público. Além do dever de eficiência, eu peço você que dê uma lida a respeito do princípio da eficiência, dê uma lida sobre a administração pública gerencial, uma matéria muito legal, muito nova, muito interessante. Dá para você aprofundar mais nela. Chama atenção também para um segundo dever. É o dever de probidade. A administração pública deve respeitar também, ela deve respeitar a probidade. O que vem a ser isso? Pessoal, quando a gente fala de probidade, a gente está falando de quê? A gente está falando de moralidade. A administração pública tem que ser honesta. Os órgãos da administração, os agentes administrativos, os agentes que desempenham a atividade nas entidades administrativas, tem que agir com honestidade. Não há espaço mais para desonestidade, não é verdade? Então, isso daí tem a ver com a moralidade administrativa. Quando a gente fala de dever de probidade, é um dever de moralidade. Muitos alunos, nos cursos que eu dou por todo o Brasil, muitos alunos me perguntam o seguinte, professor, então quando a gente fala de dever de probidade, a gente pode interpretar que esse dever de probidade equivale à incidência do princípio da moralidade? Sim. É a incidência do princípio da moralidade, sim. Então, o dever de probidade tem a ver com a incidência da moralidade. Tranquilo? Todos nós sabemos que a moralidade é tratada no ordenamento jurídico, tanto na lei de improbidade administrativa, na verdade, lei de improbidade administrativa, como também no código de ética do servidor público. O servidor público tem o código de ética, a violação da moralidade administrativa incide, faz incidir as normas do código de ética, juntamente com a lei de improbidade administrativa. Isso daí é o primeiro controle, é o controle da moralidade administrativa. Esse controle, então, é um elemento, esse dever, melhor dizendo, gera um controle dos atos administrativos no que tange a essa moralidade, apesar da moralidade ser um conceito jurídico indeterminado. A gente vai trabalhar os conceitos jurídicos indeterminados em matéria própria. Além do dever de probidade, além do dever de eficiência, chama a atenção de vocês que a administração pública também possui o chamado dever de prestar contas. Olha só que interessante. Dever de prestar contas. O que significa isso daí? Os agentes da administração, por eles desenvolverem uma atividade, gerindo o que? Bens da coletividade, se aqueles bens não pertencem àquelas pessoas que o administram, o que essas pessoas devem fazer? Elas devem prestar contas de como está desempenhando aquela administração. O dever de prestar contas é informar aos órgãos de fiscalização como está sendo desempenhada daquela atividade administrativa. É demonstrar, por A mais B, como está sendo a condução da máquina pública. Chama a atenção de vocês, pessoal, que a doutrina fala o seguinte, é a fornecimento de informações aos órgãos de fiscalização. Eu vou além. Hoje a gente está trabalhando uma transparência absoluta da administração pública quando falamos de atividade administrativa, tirando aquelas hipóteses de sigilo. Tem algumas hipóteses sigilosas que, obviamente, não podem ser levadas ao público. Tirando aquelas hipóteses, todas as atividades, todas as atividades administrativas devem ser o quê? Informadas aos órgãos de fiscalização, mas também devem ser informadas a quem? A coletividade. Hoje, pessoal, estamos falando o quê? De um direito administrativo focado no Estado Democrático de Direito. O que significa isso daí? A administração pública não pode fechar os olhos para o Estado Democrático de Direito. Isso permite duas consequências. Para prestar contas, a administração pública deve levar ao conhecimento da coletividade. A coletividade tem que saber o que está acontecendo na administração pública, salvo aquelas situações sigilosas. Existem algumas situações, alguns atos sigilosos. Tirando aqueles atos sigilosos previstos na Constituição Federal, que é a exceção ao princípio da publicidade, todos os demais atos devem ser levados ao conhecimento da coletividade. É uma transparência, é a transparência administrativa. Olha só, além dessa situação que leva, de levar ao conhecimento da coletividade, o Estado Democrático de Direito permite também, pessoal, olha só que interessante, isso é novo, hein? Permite que a coletividade fiscalize os atos da administração. Além de tomar conhecimento, a coletividade tem que fiscalizar. Não são somente os órgãos públicos que fiscalizam a administração pública. Antes mesmo dos órgãos públicos, quem são os mais interessados? Somos nós. Nós, os administrados, somos os interessados. Então, esse fornecimento, essa prestação de contas, permite a fiscalização dos atos administrativos pelos administrados. Então, muito interessante isso daí. Isso daí decorre da aplicação da teoria do Estado Democrático de Direito na administração pública. Tranquilo? Mais um dever, tá? O último dever que a gente vai trabalhar é o poder dever de agir. O que significa esse poder dever de agir? Significa dizer o seguinte, olha só, a administração pública, num caso concreto, ela jamais poderá o quê? Ela jamais poderá se omitir. A administração pública, quando ela recebe da lei um poder, esse poder, na verdade, não é uma faculdade. A administração pública, ao receber da lei um poder, ela recebe o dever de agir quando necessário. Assim, pessoal, imagina só a seguinte situação. Imagina só se não fosse um poder dever. Imaginemos só que esse poder fosse uma faculdade. Será que, se fosse uma faculdade, olha o caso que poderia acontecer, olha o fato que poderia acontecer. O policial vendo um assalto, ele simplesmente poderia o quê? Não, eu não vou salvar a vítima, não. É um poder, já que é um poder, é uma faculdade, eu vou me omitir. Não, ele tem um dever específico de agir quando necessário. Ele faz parte, ele é um agente da administração pública, então ele deve agir para impedir aquele fato. A omissão, a gente vai trabalhar isso, a omissão nessa hipótese específica que a gente acabou de trabalhar aqui, isso daí gera o quê? O abuso do direito. Pessoal, então, olha só, falamos dos deveres da administração pública, mas a administração pública recebe o quê? Também poderes, não é verdade? Ela tem dever, ela tem os deveres a serem cumpridos, mas principalmente a administração pública, diante das prerrogativas do regime jurídico-administrativo, recebe os poderes administrativos. Então, olha só que interessante, pessoal, olha só que interessante, pessoal da bancada. Existem os poderes e os deveres, decorrem tudo de onde? Do regime jurídico-administrativo. Está dando para entender? E esses poderes, vamos trabalhar eles? Pessoal, o que que vem a ser poderes administrativos? Poderes administrativos são instrumentos exclusivos que a administração pública recebe para implementar o interesse público. São atividades, são instrumentos que ela recebe para alcançar o bem comum. É através desses poderes que ela pratica atos e esses atos servem para alcançar o interesse coletivo. Então, presta atenção. Os poderes, quando exercidos, eles geram os chamados atos administrativos. O termo poder é um termo estático. Quando a gente utiliza desse poder, a gente manifesta esse poder através do desenvolvimento e da prática de atos. Atos, então, é um termo dinâmico. Poder é estático. Atos é um termo dinâmico. O exercício do poder gera atos. A doutrina, ela enumera alguns poderes da administração pública. Podemos enumerar com base na doutrina majoritária. Claro que existe uma divergência doutrinária. É muito comum no direito administrativo divergência doutrinária, não é verdade? Você já sabe disso, você já estudou. Com base na doutrina majoritária, a gente pode elencar os seguintes poderes. São poderes da administração pública. O poder vinculado, poder discricionário, poder normativo, poder disciplinar, poder de polícia. Esses poderes, eles são desenvolvidos dentro de certos limites. Quando a gente fala desses poderes administrativos, eles não são ilimitados. Eles são limitados. E o primeiro limite que eles possuem são os limites relacionados ao interesse público. Pessoal, os poderes administrativos elencados aqui, existe divergência na doutrina. Tem gente que fala que é um poder, não é outro, outro que não é. Você vai entender o seguinte, independentemente da classificação dos poderes administrativos, eles são limitados. E o primeiro limite deles é a finalidade administrativa. Então, se vocês se depararem com um texto na graduação, na pós-graduação, ou mesmo numa questão de concurso, falando que os poderes administrativos são limitados pela finalidade, está correto. A finalidade é a primeira limitação no exercício dos poderes administrativos. E qual é a finalidade da administração? Busca pelo interesse público. Pessoal de casa, você está entendendo que os poderes administrativos, então, eles são o que? Limitados? Claro que sim, professor, eu estou entendendo perfeitamente. Limitados na finalidade administrativa, que é a busca pelo interesse público. Só que, às vezes, os poderes administrativos, eles são usados de forma irregular. Aí que entra o controle do exercício desses poderes. Chamo a atenção de vocês, pessoal, só antes de entrar no controle do exercício dos poderes, que Maria Silvia Zanella de Pietro, em relação a poder discricionário e vinculado, ela acha que poder vinculado e discricionário não são poderes autônomos. Para ela, Maria Silvia, na doutrina dela, ela fala que esses poderes, na verdade, são características dos outros poderes. Discricionariedade, vinculação, isso daí são características de outros poderes. Tudo bem? E é isso que a gente está trabalhando. Então, quando esses poderes, qualquer poder que seja, daqueles elencados, quando eles são usados de forma irregular, estamos diante do chamado abuso do direito ou abuso de poder. Quando a administração pública viola os limites estabelecidos no regime jurídico administrativo, na prática de um poder, no exercício de um poder administrativo, estamos falando do abuso de poder. Pessoal, abuso de poder, então, olha só que interessante, conceito, hein? Abuso de poder é o exercício irregular de um poder administrativo. É o exercício irregular de um poder administrativo. Estabelecido aonde? Na lei. É a lei que estabelece os poderes da administração. Quando esses poderes são exercidos de forma irregular, estamos diante do abuso de poder. Abuso de poder que recebe duas figuras. O abuso de poder, na verdade, é o gênero, né? Cujas espécies são, cujas espécies são excesso de poder e desvio de poder. Então, estamos diante do abuso de poder, que tem duas espécies. O excesso de poder e o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. No excesso de poder, a administração pública exerce a atividade administrativa, exerce os poderes administrativos, só que quem desempenha aquela atividade, desempenha sem possuir competência. No excesso de poder, o agente administrativo atua sem possuir competência para a prática daquele ato. Como assim, professor? Imaginemos que um órgão da administração que não tenha nada a ver com uma determinada atividade, por exemplo, atividade de trânsito, um órgão da administração coloca um dos seus agentes para aplicar multas de trânsito. Imagina só, a Secretaria da Saúde, uma coisa bem catastrófica, absurda. Secretaria da Saúde, coloca os agentes da Secretaria da Saúde para fiscalizar o trânsito. E, além disso, coloca aqueles agentes ali para aplicar multas de trânsito. É um ato administrativo, multa de trânsito é um ato administrativo. Houve abuso de poder? Houve. Em que modalidade? Excesso de poder. Porque aquele agente da Secretaria não possui essa competência. Está dando para entender, gente? Pessoal, o excesso de poder recai, viola um dos elementos do ato administrativo. Qual é? Competência. Você vai memorizar. Você de casa, que está na graduação, na pós, ou está se preparando para concurso, que seja, você vai entender o seguinte, que o vício do excesso de poder recai sobre o elemento competência. Tudo bem? Além do excesso de poder, existe uma outra modalidade de abuso de poder, é o desvio de finalidade. Isso daí a gente verifica comumente, às vezes, em certos setores da sociedade. O desvio de finalidade é o desvio de finalidade. Ocorre desvio de finalidade quando a administração pública utiliza de bens, de atividades públicas, para fins particulares. Quando o agente administrativo pratica um ato visando fins privados particulares, estamos diante do desvio de finalidade. Vamos dar um exemplo? Desvio de finalidade. Olha só, imaginemos só um servidor. Um servidor de um órgão de administração que utiliza de um automóvel oficial para passear com a família no final de semana. Pessoal, imagine só, se um bem público for utilizado por um agente da administração, por um servidor, para fins particulares. É ou não é desvio de finalidade? Claro que sim. É um exemplo prático, é um exemplo prático, muito possível de acontecer. Não sabemos se isso acontece na prática, mas é possível de acontecer. Isso é desvio de finalidade. Vingança é desvio de finalidade. Você pratica vocês, vamos supor, vocês servidores, tem um desafeto que te pede uma certidão. Jéssica, você é servidora, quer uma certidão. A Jéssica fala, olha, já que é para você, volta daqui três, quatro meses que essa certidão estará pronta. Você está o quê? Utilizando de vingança contra o seu desafeto. Isso é desvio de finalidade. Agora, a pergunta é a seguinte. Diante do excesso de poder, diante do desvio de poder, desvio de finalidade, esses atos, qual é a natureza que esses atos recebem do ordenamento jurídico? Qual que é a natureza jurídica de um ato praticado com abuso de poder? É um ato ilegal. Parabéns, vocês acertaram na mosca. Eu li o pensamento de Jéssica, de Alisson e de Jussara. Eu sei que vocês acertaram na mosca. A natureza jurídica, pessoal, de um ato praticado com abuso de poder é um ato ilegal. Há uma ilegalidade aí. E como se controla essa ilegalidade? Como que se controla essa ilegalidade? Que é o ato praticado com abuso de poder. Pessoal, o abuso de poder, ele pode ser controlado tanto pela administração pública, como pelo poder judiciário. Quando estivermos diante de um ato praticado com abuso de poder, seja excesso de poder, seja desvio de finalidade, estamos falando de um ato ilegal onde a administração pública tem o dever de anular esse ato. Esse ato, quando praticado por um agente da administração, verificado o vício de ilegalidade, a administração pública não tem a faculdade. Ela tem o dever. É ela a principal vítima de um ato praticado com abuso de poder, de forma indireta à coletividade. Então, é ela, a administração pública, que deve, deve anular esse ato. A incidência desse dever de anulação de atos administrativos ilegais praticados com abuso de poder, isso daí é a incidência do chamado princípio da autotutela. A administração pública, ela recebe, ela tem a competência de rever os seus próprios atos. Não é verdade? Nesse caso, se é um ato ilegal, ela tem o dever de anular esses atos. É o princípio, ou melhor dizendo, incidência do princípio da autotutela. Tudo bem? Ela não precisa ser provocada, ou seja, não precisa o destinatário do ato chegar e pedir a administração pública para atuar. Ela atua de ofício. O poder judiciário, ele recebe a autorização também, ele tem legitimidade também para controlar os atos praticados com abuso de poder? Sim. O poder judiciário, ele tem a faculdade de anular os atos praticados pela administração pública de forma ilegal. Por quê? Porque nesse caso, o poder judiciário, ele precisa, ele tem a necessidade de ser provocado. Não é verdade? Por isso a gente fala que o poder judiciário, ele tem o quê? A faculdade de anular. Ele precisa de ser provocado. Tudo bem? Nesse caso, qual é o princípio? Qual é o princípio que permite ao poder judiciário anular os atos praticados pela administração pública? Pessoal, guardem. O princípio que permite que o poder judiciário anule atos da administração pública praticados com abuso de poder, é o princípio, presta atenção, da inafastabilidade da jurisdição. Não é verdade? Ou seja, nenhuma violação a direito ou ameaça a direito pode ser afastada de apreciação do poder judiciário. Não é verdade? Nenhum ato. Sendo assim, o poder judiciário, ele tem essa prerrogativa, sim, de anular os atos ilegais praticados pela administração pública. Pessoal, então a ideia é a seguinte, que o poder judiciário, ele tem essa legitimidade. Precisa de alguém provocá-lo, porque o judiciário tem a função jurisdicional e a principal característica da função jurisdicional é a inércia, não é verdade? Inércia da jurisdição. Então, é necessário que alguém vá e peça a intervenção do poder judiciário em relação a esses atos praticados com abuso de poder. Abuso de poder na modalidade excesso ou desvio. O controle dos atos administrativos, então, pode ser feito pelo poder judiciário e também pela própria administração pública, independentemente de provocação. A administração pública pode agir de ofício. Agora, a questão aqui é o seguinte, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. A omissão administrativa pode gerar abuso de poder? A omissão administrativa gera ou não abuso de poder? Será que para que haja a produção de um ato com abuso de poder, é necessária uma conduta positiva? Ou é também possível a omissão administrativa praticando um ato ilegal, um ato com abuso de poder? Pessoal, a omissão administrativa, isso é muito interessante, também é muito perguntado pelos alunos na graduação, na pós, e também muito discutido isso em alguns concursos que caem por aí. A questão aqui é o seguinte, a omissão da administração pública pode gerar abuso de poder, sim. Omissões específicas geram abuso de poder. Pessoal da bancada, nem toda a omissão administrativa gera abuso de poder, nem toda, somente as omissões específicas. O que significa uma omissão específica? Quando uma lei concede a determinado agente a postura positiva, ou seja, uma conduta positiva, ou seja, o dever de agir, e esse agente se omite, aí sim estamos falando de abuso de poder gerado por omissão. É o caso do policial, deu o exemplo do policial, ele tinha que agir, não agiu? Nesse caso, o que aconteceu? Abuso de poder. Agora, omissões genéricas, com base na conveniência e oportunidade, não gera abuso de poder. Às vezes, a administração pública, você aqui da bancada, às vezes a administração pública, para você aí de casa, recebe da lei a possibilidade de agir, e nessa possibilidade de agir na prática de atos discricionários, ela elege alguns atos e deixa outros atos de fora. Quando ela recebe a opção de agir, ela, nesse caso, tendo essa opção, se omitindo em relação a outro ato, ela não pratica abuso de poder. Somente nas omissões específicas é que estamos diante do abuso de poder. Nas omissões genéricas, baseadas na conveniência e oportunidade, nesse caso, não há abuso de poder. Tudo bem? A doutrina, pessoal, nessa segunda hipótese, na omissão genérica, ela permite que a administração pública recuse, sim, a prática de determinados atos. É possível a recusa da prática de determinados atos. Tudo bem? Principalmente porque ela tem uma forma de se justificar. Vocês têm certeza que vocês já leram sobre o tema reserva do possível. A administração pública só pode desempenhar as atividades dentro daquilo que é possível no campo financeiro e administrativo. Não é verdade? Vocês já leram sobre isso, tenho certeza. Pessoal, então é esse o controle da administração pública. Esse controle, ele é feito pela administração, ele é feito também pelo poder judiciário. Isso tudo decorre do regime jurídico administrativo. Vamos para as perguntas? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Perguntas. A punição desproporcional e o servidor é considerada abuso de poder? Perfeito, o Alisson. O Alisson está fazendo a seguinte pergunta, você aí de casa, olha só. O Alisson está perguntando o seguinte, a punição desproporcional a um servidor público pode ser considerado abuso de poder? Ótima pergunta de Alisson, não é verdade? Olha, Alisson, a questão aqui é o seguinte, a punição, a gente tem que analisar esse dever punitivo, esse poder de punição da administração pública, da seguinte forma. Quando a administração pública está diante de um fato, ela tem que aplicar uma punição. Isso daí é vinculado, ela é vinculada ao poder de punir, ela não pode se omitir diante de um fato. Então, a punição é um ato vinculado. Contudo, pessoal de casa, a administração pública tem uma certa liberdade na escolha da punição. A quantificação da punição, se a quantificação da punição tem uma certa liberdade, ela pode escolher a incidência daquela punição. Contudo, dentro dessa liberdade, a administração pública não pode exceder naquela punição específica. Ela tem liberdade de quantificar, mas ela não pode ir além do razoável. Ela não pode ir além do proporcional. Assim, Alison, podemos entender, sim, que se a administração pública excede na razoabilidade, na proporcionalidade, estamos, sim, diante do abuso de poder, sim, podendo ser anulada essa punição. Certinho? Mais uma. Os atos do poder, decorrentes do poder punitivo, devem ser motivados? Ótima pergunta, Jussara. Isso. A Jussara fez uma pergunta linda aqui, pessoal, olha só, ela falou o seguinte, os atos do poder punitivo, ou seja, o poder punitivo, de punir um servidor, de punir alguém que tenha vínculo com a administração pública, ou mesmo quem não tenha vínculo, a administração pública, o poder punitivo, ela, quando ela manifesta esse poder, ela tem que motivar? Pessoal, a gente está falando de controle dos atos administrativos. Para que alguém faz, para que alguém recorra de uma punição aplicada pela administração pública, essa pessoa que foi punida pela administração, ela deve saber os motivos que a administração pública está punindo. O motivo que a administração pública está praticando aquele ato punitivo. Para que isso ocorra, a administração pública tem que apresentar esses motivos, esses fundamentos. Então, nos atos punitivos, a administração pública, ela é obrigada a motivar, apresentar o porquê daquela punição. Para que a pessoa destinatária do ato punitivo tenha condições de controlar esse ato através de um recurso. Seja um recurso administrativo, ou mesmo recorrendo, se houver alguma ilegalidade, recorrer ao próprio judiciário. Mais uma pergunta. Gostaria de saber se quando a administração, ela atua amparada pelos direitos privados, ela pede as prerrogativas? Ótimo. Jéssica, né, Jéssica? A Jéssica fez a seguinte pergunta, pessoal. Quando a administração pública, quando ela pratica um ato e esse ato é regido pelo direito privado, isso pode acontecer. A administração pública pode praticar atos regidos pelo direito privado, sim. Nesse caso, ela perde as prerrogativas? Olha, pessoal de casa, as prerrogativas, elas existem e elas estão previstas no regime jurídico administrativo, pertencente ao direito público. Na verdade, são as vantagens que a administração pública recebe com base no direito público. Agora, chama a atenção de vocês para o seguinte ponto. Quando a administração pública pratica um ato e esse ato está dentro, está amparado pelo direito privado, ela pratica esse ato e recebe um tratamento da lei, do ordenamento jurídico, equiparando a administração pública e particular. Então, nesse caso, ela não perde as prerrogativas, ela simplesmente não utiliza dessas prerrogativas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ela não só não utiliza das prerrogativas, mas existem as prerrogativas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, olha só. A gente trabalhou aqui o regime jurídico administrativo na aula de hoje e o que a gente falou na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente trabalhou que a administração pública, ela é regida por algumas normas, por algumas leis. E quando ela recebe da lei um tratamento diferenciado, estamos falando do regime jurídico administrativo. Prerrogativas e sujeições. As prerrogativas são as vantagens que a administração pública recebe da lei. E as sujeições são aqueles deveres que a administração pública deve cumprir no desempenho de sua atividade administrativa. Falamos também que quando os poderes administrativos são exercidos de forma abusiva, estamos diante do abuso de poder que pode ser analisado na sua vertente. Excesso de poder. Excesso de poder quando, na verdade, o administrador praticou um ato sem possuir competência. Ou desvio de finalidade, desvio de poder. Quando, na verdade, o administrador praticou uma atividade visando interesses privados. O controle pode ser feito tanto pela administração pública como pelo poder judiciário. A administração pública pode rever os seus próprios atos com base no princípio da autotutela. E o poder judiciário pode rever os atos da administração pública, sim. Lembrando do princípio da inevitabilidade da jurisdição, inafastabilidade, melhor dizendo, princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista na Constituição Federal. Olha só, pessoal. Se você tiver, se você durante a aula teve alguma dúvida a respeito de algum tema, de algum tópico que a gente tratou aqui, você pode mandar um e-mail. Olha só que e-mail legal. saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br E se você gostou da aula e quiser revê-la novamente, anotar com calma, você pode acessar o www.youtube.com.br saberdireito.aula De novo, www.youtube.com.br saberdireito.aula Tudo emendado. Tudo bem? Quero convidá-los também para outros programas que a gente vai realizar. Olha só. www.youtube.com.br saberdireito.stf.jus. A gente vai responder algumas dúvidas de alguns alunos, tá? E www.youtube.com.br saberdireito.debate A gente vai fazer um debate sobre esses assuntos. Tudo bem? Olha só. Convido vocês também para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar justamente o controle dos atos administrativos. A gente vai falar dos atos administrativos, a gente vai falar de atributos, vamos fazer uma diferenciação, vamos trabalhar a natureza do ato administrativo. Convido vocês para a nossa próxima aula. Tudo bem? Grande abraço, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho